Veja até o fim e descubra como 5% das pessoas se tornaram tão ricas. Eu vou lhe dizer como você pode se tornar financeiramente independente, como você pode fazer com que você nunca mais tenha que se preocupar com a sua renda enquanto você viver. Deixe seu like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações e nos ajude compartilhando esse vídeo para mais pessoas que precisam saber dessa informação. Olá, aqui é Ir Nattingale e eu quero tomar apenas 13 minutos do seu tempo para falar sobre as pessoas mais interessantes e bem sucedidas do mundo, as pessoas que pertencem ao top 5%. Eu acredito que é um grupo que você quer pertencer também. Primeiro, deixe-me explicar quem pertence a esse grupo e é aqui que você também pode se preparar para ter um choque. Quero que você tenha uma imagem em sua mente de 100 jovens em uma fila. Estes homens têm todos 25 anos de idade. O mundo está à frente deles. Cada um deles tem tanta oportunidade quanto o resto. Eles vivem no país mais rico da terra, verdadeiramente uma terra de abundância. Agora responda essa pergunta. O que terá acontecido com esses 100 jovens quando eles tiverem 65 anos de idade? Em outras palavras, vamos adiantar o relógio em 40 anos. O que você acha que terá acontecido com esses 100 homens que começaram igualmente aos 25 anos de idade? É interessante, não é? Bem, aqui estão as estatísticas. Aos 65 anos, 1 será rico, 4 serão independentes para a vida toda, 5 estarão trabalhando, 36 estarão mortos e 54 serão totalmente dependentes. Deixe-me repetir esses números para que você possa tê-los firmemente na sua mente. 40 anos depois de 100 jovens começarem igualmente aos 25, 1 será rico, 4 independentes, 5 trabalhando e todos os sobreviventes restantes serão dependentes de outros ou de um auxílio para seu sustento. Por isso, 5% sucedem na vida. Esse é o top 5% e, portanto, o topo da estatística. Perguntar se você quer pertencer aos 5% é realmente desnecessário. Claro que você quer pertencer e talvez já pertença. Quando você descobriu que apenas 5% das pessoas sucedem financeiramente, você ficou chocado? Você deveria, porque isso é realmente um fato sério. Veja isso desse modo. Se você praticou tocar piano 8 horas por dia, 40 horas por semana, 50 semanas por ano durante 40 anos, eu sei que você concordará que seria um pianista talentoso. Ou que, se você praticar qualquer coisa 8 horas por dia, 5 dias por semana, 50 semanas por ano durante 40 anos, seja medicina, direito, vendas, agricultura, enfim, qualquer coisa, em 40 anos, você pode se tornar um especialista em qualquer coisa. Verdade? É claro. Bem, os 54 homens em cada 100 que chegam aos 65 anos, sem terem se tornado financeiramente independentes na terra mais rica do mundo, trabalharam em nossa economia 8 horas por dia, 5 dias por semana, 50 semanas por ano, por 40 anos, e não descobriram nesse período de tempo como ser financeiramente independente para os restantes e certamente os melhores anos de suas vidas. E por que? Como isso é possível? A independência financeira certamente não é uma questão de sorte, é uma simples questão de planejamento. Quanto dinheiro você acha que um homem médio ganha em 40 anos? Bem, indo pelas estatísticas da época que esse texto foi escrito, um homem de renda média deve ganhar um total de 200 mil dólares. Isso é um quinto de um milhão de dólares, isso é uma fortuna. Para onde tudo isso vai? Bem, enquanto você está ponderando sobre essa questão, deixe-me dizer o que os especialistas dizem. Dizem que apenas 5% sucedem porque esse é o grupo que não se conforma, esse é o grupo que não segue a multidão. Vamos dar uma olhada rápida na conformidade hoje e ver o que isso pode significar se nos conformarmos. Isto é, se agirmos como todos os outros, as chances são de cerca de 95 para 5 de que vamos perder esse barco também. E por que as pessoas se conformam? Bem, não muito tempo atrás, o grande ganhador do prêmio Nobel, Dr. Schützer, foi perguntado em Londres. Doutor, o que há de errado com os homens hoje? E o grande médico respondeu. Os homens simplesmente não pensam. E essa é a resposta. Os homens se conformam porque parece a coisa mais fácil de fazer e porque foram ensinados a se conformar desde o momento em que nasceram. Durante toda a escola, eles foram ensinados sobre o que fazer. Eles queriam ser amados, pertencer ao grupo, vestiam-se, brincavam e agiam como as outras crianças. Eles não queriam ser diferentes, porque as crianças às vezes são cruéis com aqueles que são diferentes. Eles passaram, digamos, pelo menos 18 anos aprendendo a se adequar ao seu grupo. Depois veio o trabalho, mais uma vez eles foram informados sobre o que fazer. Mais uma vez, eles devem se conformar. De repente, um homem está fora de serviço, fora da escola e sozinho pela primeira vez. Agora, qual é a coisa mais natural do mundo a se fazer? É olhar ao redor e ver o que os outros estão fazendo, já que sempre nos disseram o que fazer. E por que devemos então começar a pensar por nós mesmos, aos 25 anos, se a vida toda eu fui ensinado daquela forma? Por isso, ele consegue um emprego e novamente olha em volta para ver como os outros companheiros estão fazendo o seu trabalho. Uma vez que parece ser parte da natureza humana não fazer mais do que uma pessoa precisa para receber o seu salário mensal, mais uma vez, ele se conforma. Agora sabemos que ele tem 40 anos para se tornar grande no que faz. Isso é muito tempo. Mas será que ele faz isso? Não se ele seguir a multidão. A menos que ele decida se juntar aos 5% melhores. Se seguirmos a multidão, não teremos chance. Se pensarmos independente, conscientemente e seguir nossas boas ideias com ação e ficar com elas, nada no mundo pode nos impedir de ter sucesso. Agora, se você não se importa de mudar esse disco, vou lhe dizer como você pode se tornar financeiramente independente e como você pode garantir que nunca mais terá que se preocupar com uma renda enquanto você viver. Agora vamos olhar então para o geral com calma. E analiticamente, como as estatísticas comprovam que apenas 5% sucedem financeiramente em um país onde há mais do que o suficiente para todos e todo o resto deve estar fazendo algo errado. O que os principais educadores e especialistas dizem que está errado com a maioria das pessoas hoje, eles simplesmente não pensam por si mesmos. Eles simplesmente não veem a vida como uma coisa completa com começo, meio e fim. Bem, é óbvio então que se não quisermos nos conformar, porque nos conformando perdemos o sucesso financeiro, nós devemos pensar. Devemos pensar agora antes que seja tarde demais. Existem apenas duas coisas que podem contribuir para o sucesso financeiro. A primeira é o trabalho que fazemos para viver e a segunda é a quantidade de dinheiro que economizamos. Uma vez que é apenas economizando o dinheiro que ele pode ser acumulado e colocado a trabalhar para isso. Veja, seguindo logicamente tudo passo a passo, nos livramos de toda confusão, dúvida e adivinhação e ficamos com dois trabalhos que qualquer um pode lidar. Um, o trabalho de que fazemos para viver e dois, o dinheiro que podemos economizar. Agora vamos colocar em ordem. Primeiro, o trabalho. Naturalmente, não tem como saber o que você faz para ganhar a vida ou quais são suas circunstâncias. Mas, mais de 20 anos de pesquisa provaram uma coisa. Não importa qual seja o seu trabalho nesse momento, ele é a chave para o seu futuro. Ele contém o caminho para a grandeza se for tratado de uma maneira certa. Não existe trabalho que não esteja repleto de oportunidades ocultas. Desde verificar chapéus, até pilhar tijolos, desde trabalhar em uma fábrica, até vender sapatos. Quer você trabalhe para outra pessoa ou para si mesmo, há algo oculto em seu trabalho diário. Mais oportunidades do que você poderia desenvolver em uma vida inteira se você as procurasse. Quantas ideias você acha que poderia ter em um único dia se realmente começasse a pensar? 5? 20? 100? Bem, você já parou para pensar que uma ideia pode torná-lo rico? Como você acha que seu trabalho será tratado daqui a 10 anos? Você pode fazer algo assim agora? Que melhorias serão feitas em sua indústria durante os próximos 50 anos? Você sabe que as melhorias são inevitáveis. Alguém vai ter que vir com elas. Por que não você? Qual é a história do seu trabalho? Como começou? Como sua indústria começou? Você sabe tanto sobre seu trabalho e indústria quanto um médico sabe sobre medicina e sua história? Bom, você realmente deveria. Você deu mesmo o trabalho e dedicação ao seu trabalho que um advogado deu ao estudo da lei? Você vê. O que quer que você faça para viver é a sua profissão. Não existe um trabalho ou profissão que seja mais honroso ou melhor do que qualquer outro. Está tudo na maneira como olhamos para o que fazemos. É a nossa atitude que faz a diferença. Quanto tempo você acha que levaria para saber tudo o que há para saber sobre seu trabalho e sua aplicação, a sua indústria e a economia como um todo? 5 anos? Você percebe que se você trata seu trabalho pelos próximos 5 anos da mesma forma que faria se estivesse trabalhando para si mesmo, pode ser um especialista nacional em seu trabalho? Perceba. Uma pessoa pode se tornar especialista em praticamente qualquer coisa em 5 anos. E são os especialistas deste país que podem fazer seus próprios salários. São os especialistas que têm as ideias. São os especialistas que estão constantemente em demanda, independentemente dos ciclos econômicos. Sua mente é um grande continente inexplorado. Você é o dono e ninguém mais pode invadi-lo. Sabemos que contém riquezas inacreditáveis, mas elas devem ser encontradas. E só há uma maneira de explorar e prospectar a mente humana. Devemos pensar. Como qualquer outro tipo de prospecção, leva tempo e dedicação. Mas disso, você pode ter certeza absoluta. Se começar a fazer seu trabalho como nunca o fez antes e pensar constantemente em maneiras de fazê-lo melhor, você imediatamente pertencerá aos 5% melhores e certamente obterá as ideias que lhe garantirão um grande futuro. Agora você pode dizer, por que eu deveria me esforçar tanto pela empresa em que eu trabalho? E lembre-se, isso é o que a maioria diz, mas eles, infelizmente, provavelmente, sempre vão perder o barco. Na vida, você está realmente trabalhando apenas para si mesmo. A cada dia, você está construindo a casa na qual você e sua família devem morar. E os materiais e métodos de construção que você colocar em sua casa determinarão sua força e seu grau de grandeza. Lembre-se, não importa o que você está fazendo agora para ganhar a vida, ele contém a chave para a grandeza se você apenas procurar por ela até encontrar. Agora vamos ao segundo ponto que pode garantir o nosso estar no top 5% de quem alcança a independência financeira e diz respeito ao dinheiro que economizamos sistematicamente até sermos independentes. Os homens e mulheres que se encontram financeiramente independentes aos 65 anos não receberam de repente uma herança. Eles planejaram dessa maneira e depois seguiram seu plano. Economizar dinheiro é o único cheque que você pode escrever que não lhe custa um centavo. Você viu um pedreiro começando em um grande edifício. Ele coloca o primeiro tijolo e você pensa, meu Deus, que trabalho! Mas um dia você passa de carro e lá está o prédio, todo finalizado. O primeiro tijolo ainda está lá, lá embaixo, e todos os outros tijolos estão em seus lugares. Se ele não tivesse colocado o primeiro tijolo, nenhum dos outros poderia ser colocado no lugar. Cada tijolo, por menor que seja, faz uma contribuição vital para a estrutura finalizada. É o mesmo que guardar dinheiro. A menos que você pague pelo menos 10 centavos de cada real que você ganha, você está roubando de si mesmo o que pode ser os anos mais bonitos da sua vida. Os últimos anos. Quando você pode fazer todas as coisas que sempre quis fazer. Você vê que o sucesso financeiro não tem nada a ver com o dinheiro que você ganha, mas apenas com o dinheiro que você economiza. Deixe seu like, comente o que achou desse vídeo e compartilhe esse conhecimento importante com mais pessoas que precisam saber disso. Te vejo no próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Deixe seu like, comente o 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 like, comente o seu like, com